E a gente abre esta edição falando de uma questão que ainda é desconhecida de muitas pessoas. Você sabia que pode pagar menos pela conta de energia? É que existe um imposto que está sendo cobrado, mas que o consumidor não é obrigado a pagar. A economia pode chegar a até 10% do valor total da conta. O que você acha de pagar menos na conta de energia? Muito bom, né? Lixe, bem melhor, né? Com certeza. Mas isso daí é impossível, né? É, parece que não, mas dá sim para ter uma economia de cerca de 10% todos os meses na conta. E para isso é muito simples, basta procurar um advogado e entrar na justiça contra a companhia de energia. É que existe um imposto embutido na conta que não é de responsabilidade do consumidor. Você já deve ter reparado que vem várias cobranças de impostos que deixam o valor lá em cima. Mas o que você não deve ter percebido é que o transporte da energia também acaba sendo cobrado. Prática ilegal, segundo este advogado. Esse imposto deveria incidir só sobre a venda da energia. Contudo, o Estado está cobrando sobre a venda de energia e a transmissão e distribuição dessa energia. Essa transmissão e distribuição, ela não poderia servir com base de cálculos desse imposto. A conta de energia na casa da Ana Cristina chegou a quase 400 reais. Ela entrou na justiça e ganhou. Agora vai ter uma economia de 10%, além de receber o retroativo de 5 anos de cobrança indevida. Vai ser uma economia razoavelmente boa. Quer dizer, toda a economia é bem-vinda, né? Na atual crise, tudo que vier é muito bem-vindo. A diminuição no valor das contas já começou a ser sentida pela comerciante, que não quer pagar por uma despesa que não é dela. O que é certo, é certo. Agora, pagar duas vezes o mesmo imposto não é certo, né? Então, esse imposto não seria eu que teria que pagar. Qualquer pessoa que pague energia elétrica, ela está sendo cobrada indevidamente pelo Estado de São Paulo. Então, ela pode procurar um advogado e ingressar com esse processo, garantindo a restituição de um valor referente aos últimos 5 anos e a economia para sempre na conta de energia elétrica dela. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo disse, por meio de nota, que a distribuição e a transmissão são elementos essenciais para que ocorra o fornecimento de energia elétrica e, por isso, não há fundamento para que as tarifas correspondentes sejam excluídas da base de cálculo do ICMS. Ainda segundo a Fazenda, a cobrança está prevista na Constituição Federal e na legislação regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Nós também procuramos a ANEEL, que não quis se pronunciar sobre o assunto, porque a tributação de ICMS seria de responsabilidade do Estado.